Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Discutimos hoje diversas recomendações ao Governo, na sequência de uma muito oportuna petição, subscrita por mais de 9 mil pessoas, algumas das quais aproveito para saudar de forma particular, dado que se encontra hoje a assistir a este plenário. Todos conhecemos a terrível doença que é a Paralmioidose, vulgarmente conhecida como a doença dos pezinhos, bem como os efeitos que a mesma causa em quem dela sofre, quer em termos físicos, psicológicos e sociais, quer na esperança e na própria qualidade de vida do doente. Em várias publicações, a doença dos pezinhos é comparada, em sentido metafórico, à árvore que é tingida no seu tronco e que começa a secar pela parte mais afastada dos seus ramos. Temos, pois, tem o Grupo Parlamentar do PSD, uma especial solidariedade para com as pessoas que sofrem de Paralmioidose, pois compreendemos bem a sua angústia e o seu desespero. Em Portugal, esta doença hereditária afeta cerca de 2 mil pessoas, principalmente na região litoral norte do país e com prevalência relevante em concelhos como a Póvo de Barzim, Vila do Conte, Esposente e Barcelos. Há quem diga que o género desta doença se espalha pelo mundo com os navegadores portugueses que, em pleno século XV e na senda dos descobrimentos, deram novos mundos ao mundo. Não é de admirar também que em países onde a imigração portuguesa deixou raízes, a doença dos peizinhos encontrou hoje importantes focos. Sendo certo que até há pouco tempo o transplante hepático era a única forma de aumentar a esperança de vida dos doentes, é sabido que nos últimos anos surgiu um medicamento, o Tafamidis, que visa uma indicação terapêutica no tratamento da paramiloidose, nomeadamente em doentes que se encontram numa fase inicial do aparecimento da doença. Por isso dissemos há pouco que esta petição é oportuna. Além do mais, ela é discutida neste plenário num contexto em que decorre no Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento um processo de avaliação do Tafamidis para efeitos da sua eventual futura comercialização no nosso país. E nessa avaliação importará, especialmente ao Infarmed, enquanto organismo nacional competente para aferir a vantagem terapêutica dos medicamentos, avaliar a capacidade curativa do Tafamidis e ponderar em que medida o mesmo poderá contribuir significativamente para reduzir a própria necessidade de transplantação hepática. Reveste-se, pois, da maior importância, assegurar que a Autoridade Nacional do Medicamento verifique as características e o potencial terapêutico do referido fármaco a fim de se evidenciar, no mais curto espaço de tempo, com indispensável rigor técnico, as suas vantagens terapêuticas e económicas. É esse o propósito do projeto de resolução dos deputados do PSD nesta Assembleia da República, que, no respeito necessário pelo princípio da separação de poderes, recomendam ao Governo que, junto do Infarmed, apresse a avaliação técnico-científica do Tafamidis de modo a que nenhum doente possa ficar dele excluído caso se justifique terapeuticamente a sua administração. O PSD, enquanto partido que suporta o Governo nesta Assembleia, tem fundado a esperança de que o sinal político que é dado com a apresentação deste projeto de resolução não deixará de ser bem interpretado por quem de direito. O PSD viabilizará todos os projetos à exceção do Partido Socialista. Termino verberando a hipocrisia e a tentativa de aproveitamento político por parte de quem, até há seis meses, teve responsabilidades governativas neste país e hoje, quiçá num acto de contrição tardio, parece chorar lágrimas de crocodilo. Disse!